Vem crescendo o número de novas empresas aqui no país. De acordo com o Ministério do Trabalho, só de janeiro a abril deste ano foram abertas mais de 1 milhão e 300 mil. E a maior parte delas está aqui no estado de São Paulo. Depois de ficar um tempo vendendo lanche de casa por delivery, o Maurício decidiu dar um passo adiante. Há seis meses, abriu uma lanchonete em um shopping de Aracatuba. Além de ter aumentado o atendimento online, conquistou mais clientes também de forma presencial. Eu sempre gostei de cozinhar, os meninos gostavam do meu lanche, a gente teve a ideia de fazer um delivery disso. E deu muito certo, a gente fez algumas experiências na internet, nós começamos a fazer gestão de tráfego pago e funcionou muito. Nós fizemos seis meses de teste, foi muito bom. Resolvemos abrir presencial. Apostar em formalizar a empresa deu certo. São três funcionários e o empresário já está pensando em expandir. Em alguns meses, vai abrir uma segunda loja. Eu penso em um modelo de franquia para ela e crescer até onde der. Se der para passar o senhor McDonald's com 2.228 lojas, a gente tem essa intenção. Mais de 1,3 milhão de empresas foram abertas no Brasil entre janeiro e abril deste ano. São Paulo foi o estado que mais ganhou empresários, com 384 mil novos empreendimentos. Apesar de positivo, a quantidade é menor do que o mesmo período do ano passado, quando 395 mil empresas foram abertas no estado. Já a quantidade de empresas que fecharam as portas foi maior este ano. Nos quatro primeiros meses, 208 mil empresas encerraram as atividades no estado. No mesmo período de 2022, foram 157 mil empresas fechadas. Mas, no contexto geral, o saldo entre empresas abertas e fechadas no estado é positivo. Ou seja, teve mais empresas sendo abertas do que fechadas. A Verusca, em breve, vai entrar para a estatística. Ela foi ao Sebrae para se tornar uma microempreendedora individual para atuar no ramo de estética. Sempre bom você adquirir informações aqui no Sebrae, que eles explicam certinho como você abre a sua empresa, que tem bastante curso, para você melhorar a sua empresa. Para quem pensa em entrar no mundo dos negócios, a dica desta consultora é planejamento. Buscar informações, pesquisar do segmento, se informar como está o ambiente, a economia para esse negócio. E, com isso, também identificar quais são as suas vocações. Aquilo que a pessoa tem habilidade, ou pelo menos tem afinidade, ou gostaria de aprender. Para poder conciliar com essa oportunidade de negócio.